Vamos fazer um ciclo de audiências públicas, é o que nós estamos conversando com os líderes e ali serão designados os relatores, eles irão apresentar um plano de trabalho. O governo está se reunindo com as centrais sindicais, mas o foro muito claro para esse debate é o Congresso Nacional. E aí vamos fazer as composições. E eu, pessoalmente, tenho uma compreensão de que todas as matérias moralizadoras, que estão nas duas medidas provisórias, que têm como objetivo combater fraude, combater desvios, nós deveremos aprovar com a ampla maioria de votos e vamos conseguir isso. Aquilo que diz respeito a benefício, redução de benefícios, nós precisamos construir saídas para que ao término desse debate, nas comissões mistas, possamos aprovar as duas medidas provisórias, como já fizemos. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, 135 medidas provisórias tiveram esse trâmite e o governo teve todas elas aprovadas no plenário da Câmara ou no plenário do Senado.